Dhambin, wala rafa'a illa bitawbatin awkamaqal Prezados irmãos, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh Hoje você abre o jornal, o telejornal, o whatsapp, o facebook, conversa Todo mundo só fala do covid-19 e do coronavírus É o prato do dia Muitos já se falou e provavelmente já escutamos, a gente já viu nas redes sociais Mas hoje queria focar, prezados irmãos, a minha conversa em três vertentes A primeira coisa, quais são as lições que a gente tira dessa pandemia A segunda coisa, devemos ter medo ou não E a terceira coisa, qual é a saída, qual é a solução Você fica mal também, você detectar o problema, não dar o remédio Você vai para o hospital e fala, você está muito doente Ei, você tem um problema sério, pode ir para casa Doutor, eu estou doente, agora como vou melhorar? Então temos que dar também a saída Então a solução eu deixei para o fim, inshallah Quais são as lições que a gente tira? Quais são as lições que a gente tira? A primeira lição que a gente tira, meu querido irmão, qual é? Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Coran Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós nos enviamos os profetas Para algumas zonas e nós afligimos aos residentes daquela zona, daquela cidade Bilba'asá, com adversidade O abdarró, com tormento Qual é o objetivo? La'allahum yadbarra'un Para que eles possam humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala A pandemia vem, a lição qual é que olha? Seja mais humilde Cuidado com a palavra eu Cuidado com a palavra I'm the boss O boss é Allah La'allahum yadbarra'un La'allahum yadbarra'un Seja mais humilde, cumpra as ordens de Allah Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz Olha Alá diz Por acaso estão seguros os habitantes da terra Que o nosso castigo possa vir durante a noite enquanto estão a dormir? Alá amina ahlul cora' Alá diz É bem provável que o nosso castigo venha durante o dia enquanto vocês estão a brincar? Então a primeira lição que a gente tira lá diz da frente Alá amina ahlul cora'an arrepia Pena que a gente não entende o cora'an Uma grande pena E meu choro qual é? Quando vai ser o dia que você vai pegar o cora'an Vai entender o cora'an Alá amina ahlul cora'an Acaso estão seguros dos planos de Allah Da estratégia de Allah Alá amina ahlul cora'an Você anda na terra de Allah Você desobedece a Allah E você acha que Allah está desatento? Alá ta'ala diz Oh Muhammad E para nós também Não pense que nós estejamos desatentos Com aquilo que os negligentes fazem Não há dúvida Um castigo será no dia de Qiyama Mas aqui no mundo Alá a gente a vez mostra Alá diz Eu não estou negligente Estou a par de tudo Então isso precisa de mãos São mais de estideraj na língua árabe O que significa estideraj? O profeta a.s. falou no hadith Quando você vê o servo Allah ta'ala dá dúnia a ele Lojas, armazéns, palmares, fábricas Uau! Viagens, uau! O país arranha seus Subhanallah Allah abre o mundo para um pouso Eles têm tudo e mais alguma coisa Mas ele mesmo assim Continua desobedecendo a Allah Allah diz Não pense que eu estou satisfeito com ele Isso chama-se estideraj Estou a dar tempo O dia que vier o meu castigo E quando eu pegar a eles O Coran Eu se for só falar aqui o Coran São tantos ayats Que eu não vou conseguir passar por outro meu passo Então o Coran o que a gente me ensina? A primeira lição Tudo que a gente for a fazer na vida Hoje o vírus atacou todo mundo Que Allah protege o nosso país Mas atacou todo mundo Então a lição qual é? Quando eu desobedeço Allah Ta'ala Eu falo Hoje não fiz Fajr? Meu dia correu tão bem Vê lá Onde fiz Fajr? Aquela bolada não saiu Ontem não fiz Onde fiz? Hoje não fiz Logo, oito horas Vendi o carro Vê lá Pois falam Quando fazer Fajr Tem barra cá Olha a Shaitan Como brinca conosco A gente desobedece a Allah Você, Masha'Allah Tem covo Você está desobedecendo a Allah De tal maneira Fez tudo e mais alguma coisa E você não vê o castigo Da Allah Ta'ala a vir Tua família está bem Não há nada de mal em casa Então você fica na decepção Eu estou bem E chamas isso de deraj Cuidado Allah Ta'ala Quando pegar Será grave Então a primeira coisa Qual é a lição que a gente tira Não devemos estar seguros Do quê? Do castigo de Allah Subhanahu wa ta'ala Primeira coisa Segunda coisa Que eu já havia falado Nas minhas conversas Quando Ali Ele diz Muitos perguntam Mas Moulana Mas Sheik Por que está a acontecer isto no mundo? Ante ontem O meu amigo de Lisboa Disse Mas Moulana Há alguma coisa no Kitab Porque nós não estamos a viver O que eles estão a viver Ele diz que aquilo já está Nafsi Nafsi O que é Nafsi Nafsi? Cada um por si Na rua Você não conversa com ninguém Todo mundo temendo olhar Cada um está preocupado Consigo e sua família Ele pergunta Que Sheik Nos Kitab Já há alguma coisa sobre isso? Subhanallah Então o que é que Ali Ta'ala diz? Radiallahu Ele diz Mãe nazala balaun illa bidhammin Os cientistas Eles vão ter A sua explicação Que não É por causa daquele vírus Ora foi criado Ora Terceira guerra mundial Seja o que for Mas nós temos O que o profeta Aleyhisselam falou O que o Rasulullah Aleyhisselam Aqui foi a Ali Que falou A Ali diz Mãe nazala balaun illa bidhambin A calamidade A pandemia Desce Quando os pecados São praticados Hadis do profeta Aleyhisselam agora Qual é o pecado Principalmente referido Para 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 epidemia E pandemia Qual é o pecado? O profeta Aleyhisselam falou Aleyhisselam falou pegar a mulher haram beijar ela, abraçar é normal quando ficar exposto isso, ficar uma coisa é normal então o que vai acontecer? Allah vai mandar essas pandemias e doenças que nos povos passados nossos pais nunca ouviram oh meu Allah vamos ver outro sahabe já dei do profeta a lei salam dei de ali radiallahu anhu não estou a tirar do meu bolso se não é mas cheque saio com uma bebe um final de semana por causa daquilo ela vai mandar pandemia tem que chilar um pouco também não podem ser muito duros vocês molanas estamos no mundo corte lá a vida you live once you die once enjoy life depois quando vem pandemia vocês já não sabem onde ficou enjoy temos que olhar para os nossos frutos das nossas mãos Wallahi a gente quer paz tem que fazer paz com Allah o que que a Akam depois diz radiallahu anhu ele diz quando você vir que já não há chuva a seca saiba que o zakat não está a ser pago na totalidade hoje arranjamos meios de fugir do zakat subhanallah número 2 quando as espadas forem despidas saiba que as ordens de Allah estão sendo violadas e as pessoas começam a matar uns aos outros e a terceira coisa oh meu Allah Ka'ab diz e quando você ver que a calamidade a pandemia espalhou pelo mundo o primeiro motivo que esse grande companheiro do profeta saiba que o ziná também já expandiu está espalhoso pelo mundo a lição que a gente tira qual é é o fruto dos nossos pecados para essas pandemias na luz do Coran terceira lição terceira lição que a gente tira qual é o Allah e prezados irmãos quem controla às vezes Allah manda isso essas epidemias etc para lá mostrar quem é o Waar quem é o patrão o meu Allah você acompanha aquele jornal você deita lágrimas as grandes a gente fala isso com dor nosso país pode ser atingido mas ao mesmo tempo qual é a lição que a gente tira Allah está a mostrar que olha as grandes grandes cidades os locais de turistas locais turísticos zero as moscas quem manda afinal? quem manda? ela diz vamos todo mundo está com medo de sair quarentena ela diz quem é o patrão? é Allah quem manda? é Allah Allah manda para a gente saber isso controle está na mão de Allah como ela diz no Coran sou Allah que sabe a sua tropa e qual é a tropa de Allah? Allah não manda AKM Allah não manda metralhadora Allah não manda blindados não qual é a tropa de Allah? Allah por vez manda um mosquito aquele homem que tentou defrontar Ibrahim na murud fez aquela fogueira tão alta se um pássaro passasse por cima o pássaro era torrado e assado despiu o amigo de Allah Ibrahim qual foi o resultado daquele? Allah mandou insectos naquela cidade uns dizem que eram mosquitos mais tarde o mosquito entrou pelas narinas do rei e começou a lhe dar muita dor de cabeça todo mundo quer falar com o rei sabe o que tem que fazer primeiro? pegar chinelo e bater agora conversa olha o castigo olha o castigo então pelas narinas o insecto aquele homem que tentou destruir o Kaaba Abraha o que que Allah mandou? Allah diz no Coran mandou aqueles pássaros Allah mandou os pássaros Allah mandou aquele vento acabou com eles para o povo de Salih Allah mandou aquele grito um grito e toda a cidade destruída alguns foram engolidos pela terra que nem o Karun meu irmão são tropas de Allah quando o profeta foi perguntado acerca da pandemia ele disse a pandemia é um castigo que Allah manda para quem ele quiser dos seus servos foi pois Allah tem pena dos crentes é um castigo da parte de Allah que é um dono eu queria por um instante o tempo é muito curto eu precisaria de uma duas horas vou tentar resumir a minha intervenção inshallah isso que está a acontecer para os seus irmãos nós ainda não vimos na Europa como está mas pelas notícias Allah faz lembrar aquele cenário de Yawmul Qiyama a única diferença qual é? é que ainda há prédios ainda em pé o mar está lá as árvores estão lá mas as cidades estão desertas faz lembrar o que? aquilo que Allah diz no Coran chegará uma altura chegará quando for soprar quando Israfil soprar na trombeta pela primeira vez tudo vai perecer a gente está a par disso vários ayates do Coran quando tudo acabar quando tudo acabar as pessoas também morrerem e quando for soprar tudo no céu e na terra vai acabar ok história muito longa fico para uma outra ocasião o que vai acontecer depois? então Allah vai perguntar oh meu Allah não há árvores não há mar não há arranha seu não há pessoas não há grandes potências tudo terminou Allah vai perguntar para o anjo da morte o anjo da morte o anjo da morte o anjo da morte vocês não escutaram? todos estão sobre a terra toda alma terá que provar a morte então eles dirão mas de Allah nós somos anjos não somos seres humanos então Allah dirá tudo deverá terminar tudo deverá terminar então Allah dirá oh malak al-maut tira alma de Jibril o malak al-maut vai tirar alma de Jibril tira alma de Israfil vai tirar alma de Israfil de Mikael Allah vai perguntar ya malak al-maut man baqia quem restou agora? fazeria Allah eu abdukabda'if malak al-maut e você Allah Allah vai dizer malak al-maut você não sabe disso afinal muts morra fayamut imaginemos isso aí Allah mencionou no qur'an Allah teala dira aina al-muluk cadê os reis aina abenau al-muluk cadê os filhos dos reis aina al-jababira cadê os opressores aina abenau al-jababira cadê os filhos dois opressores ninguém vai responder se não existe ninguém aí Allah Allah dirá l-muluk a quem pertence o reinado hoje ninguém vai responder todos estão ofereceram acabaram Allah próprio dirá l-l-l-l-wahid al-qah pertence ao soberano ao poderoso Allah irá acontecer Allah estamos a dar um sinal hoje em dia onde está a inteligência talvez a vacina desceram só daqui a um ano subhanallah onde está o poder onde está o poder todo mundo trancado Allah diz é a lição que nós estamos tentando atirar que final do dia poder pertence a quem falam Allah quem manda é Allah quem destrói é Allah isso a gente tem que pôr na nossa cabeça tu izu mantaxá Allah honra quem ele quiser tu zilu mantaxá Allah desorra quem ele quiser tu util mulka mantaxá Allah dar reinado quem ele quiser watanziul mulka mim mantaxá Allah tira o reinado de quem ele quiser é Allah ok passando para o passo número 2 há várias lições que a gente poderia tirar essas 3 são suficientes passo número 2 importante devemos temer o covid-19 ou não nós como musulmanos temos que ter medo ou não vamos responder com o coran se vir para Moçambique já éramos nós nem hospitais temos todo mundo está se chegar aqui os produtos higiênicos já esgotaram então como é que a gente deve agir temos que temer ou não vamos responder com o coran o coran o que que diz essa pandemia é um teste da parte de Allah ou não é eu já expliquei agora é um castigo da parte de Allah porque que Allah manda sinais o coran diz e nós enviamos os textos os sinais para o que para você ter medo não do vírus mas do dono do vírus de Allah então nós não temos que temer o vírus mas o objetivo qual é vamos temer se o vírus está a causar tanto caos o vírus está a destruir todo mundo está a quarentena quantas mortes o vírus faz isso tudo imaginemos o poder do dono do vírus então a gente tem que temer a quem devemos temer quem mandou o tal vírus esse é o objetivo o objetivo qual é ela diz eu mando ensinar para você agora mudar a sua vida para você começar a temer Allah subhanahu wa ta'ala para você começar a temer Allah subhanahu wa ta'ala aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala Allah será suficiente para ele então o objetivo medo qual é não há dúvida nós temos a natureza humana a natureza humana ficar com medo entrar em pano a natureza humana mas Allah diz não há problema nenhum ficar assim mas meu objetivo estou a mandar isso para que que olha teme esse Allah que está a mandar teme esse Allah que está a mandar isto terceira coisa muito importante a solução nós como muslims como musulmanos qual deve ser o nosso comportamento há várias coisas que os ulama escreveram e não há dúvida todos dizem está a caminho de África não está até temos medo de falar agora estamos tão sérios porquê não estão a rir relaxem lá Jamal de Machava ria muito estão todos sérios fica soft meu irmão fica soft você quando está no ar você está no ar há turbulências você está numa boa dormir você fala não aquele piloto é o mais antigo ele vai manobrar é não é é não é vocês falam lá é então nós temos quem connosco Allah não há dúvida eu vou falar agora temos que arranjar meios mas quem tiver Allah consigo você tem todo primeira coisa que a gente tem que fazer ali dá o remédio ali diz como eu falei a pandemia desce por causa de pecados eu disse grande pecado que a gente tem que fazer talbo agora é o ziná por favor vamos parar com ziná vamos parar com ziná estou a pedir o Allah se não pararmos com ziná não vamos conseguir derrotar essa pandemia o Allah escolha a nossa é pena o vídeo que a gente está a receber em plena quarentena ainda a ziná subhanallah como vamos atrair a misericórdia de Allah paremos com ziná o pé que você tem a final de semana cancela apesar de que você já te enxerou a baby já mandou crédito já mandou presente para ser hoje à noite cancela não tem estresse peça de evolução se você quiser vocês estão a rir não conhecem baranzas vocês ziná temos que parar com ziná ali diz esse pecado só vai acabar com touba a pandemia só vai terminar com touba e touba sincero queremos afastar é fazendo touba para uma vanta chegar um touba e Allah todo pecado na minha vida seja adultério seja juro seja calúnia seja o que pecado que eu cometi hoje faça touba e não olharmos não mas Moçambique ainda não atingiu essa pandemia não há nenhum estresse não não quando o castigo de Allah chega atinge a todos então a primeira coisa agora é touba inshallah mas não é aquele touba 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 mano bochecha fez o que você insultou falou vai não bate bochecha corta a língua touba não funciona infelizmente vamos desculpar dona casa de Allah o celular hoje é o nosso jahannam a pornografia que se vê lá al-amano al-hafid você está a checar aquele teu brado nós todos temos aqueles brados fricos temos um grupo de santos aí são santos tem um grupo de malandros tem um grupo de safados todos temos você gosta daquele grupo de safadeza se aquele brado só manda cenas picantes comece a falar com ele que mano vamos parar com isso então você está a abrir aquilo está a fazer estagfirullah estagfirullah touba 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 estagfirullah é dunha mesmo está no fim para essa pandemia por isso estagfirullah vai fecha logo não abre estão vendo nosso touba como é estagfirullah mas você está a ver estagfirullah estagfirullah então não me permite já vamos para eu parar aqui havia um terceiro conto para vocês relaxarem um pouco havia aqueles três monstros estavam parados na paragem então passou uma moça muito linda então um disse subhanallah criatura de Allah como Allah fez subhanallah outro outro ao lado fez manchallah olhou para ela toda linda manchallah havia um terceiro terrível lá atrás disse inshallah vocês deixam lá vou subhanallah vou subhanallah eu vou atuar portanto fazermos estalba inshallah sincero a segunda coisa é estigfar o poder de estigfar é tremendo estigfar hoje a partir de agora estagfirullah estagfirullah aquele sábado estigfar completo estagfirullah al-azim al-lavi la ilaha ilaha todos fazemos estigfar todos fazemos estigfar porque estigfar vai inshallah atrair a misericórdia de Allah meu irmão patrão está zangado boss zangou o marido zangou a esposa meu amor perdoa amor perdoa amor perdoa amor perdoa amor já está bem não continua já amoleceu é não é Allah você fala estagfirullah ilaha 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 estagfirullah ilaha você é mais misericordioso ilaha a gente não tem capacidade contra essa pandemia ilaha aí a gente vai atrair a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala passagens de estigfar são várias faqul tu estagfiru rabba com inna hukana gafara outra coisa que a gente tem que fazer muito importante tawakkul al-Allah nós temos que confiar em Allah mas isso não quer dizer que a gente não deve arranjar meios a gente tem que seguir de acordo com as normas do nosso governo muito importante enquanto a coisa fala aqui não eu tenho imã eu meu imã é forte eu vou ficar na mesquita eu vou fazer solado com mil pessoas Allah vai me proteger meu irmão é falta de conhecimento de din o curan isso é o sharia do que é que ensina tawakkul você deve arranjar meios e depois confiar em Allah subhanahu wa ta'ala o Umar bin al-Khattab radiyallahu certamente foi para o masjid viu lá uns jovens vocês não trabalham não não estamos à espera de Allah mandar risco do seu o Umar disse o que? pegou a vara começou a lhes bater vocês estão malucos? a turma tirou o zahraban o seu vai deixar cair ouro então a gente tem que arranjar meios as regras estabelecidas pelo nosso governo devem ser seguidas então mas depois diz a gente confia em Allah subhanahu wa ta'ala devemos confiar em Allah subhanahu wa ta'ala então tawakkul al-Allah e para terminar há o que lá depois na minha eu disse subhanahu wa ta'ala hoje estamos a dizer o que? lavar as mãos eu quando vi isso comecei a deitar lágrimas eu disse meu Allah em lavar as mãos também há um poder de Allah todo mundo está a dizer o que? que devemos lavar Allah eu disse Allah não esquecemos da tradição de Muhammad al-ayhi salam chutamos como se fosse uma bola os belos ensinamentos de Muhammad al-ayhi salam você vai para um casamento vai para um alima a gente pergunta quer lavar a mão? ah mas cheque tem garfo e faca não precisa lavar a mão doi aquilo hoje Allah mostrou na prática vocês chutaram esse sunnah do meu nabi eu vou fazer todo mundo lavar a mão trouxeram o sunnah do meu habib Muhammad al-ayhi salam disseram que lavar a mão não é nada ah lá eu vou mostrar vão praticar no sunnah do meu nabi a força todo mundo hoje só lava as mãos subhanallah façam takbir esse é Allah quando o nosso nabi Muhammad al-ayhi salam falou a bênção da comida está lavar a mão antes e depois nosso nabi Muhammad al-ayhi salam falou ao acordar não coloca as tuas mãos você vai para casbanho de manhã cedo não coloca a mão na caneca antes de lavar as mãos você não sabe onde a tua mão dormiu hadiths autênticos Muhammad al-ayhi salam ensinou quando vai para casbanho fazer estinja queres lavar a parte privada não toca o sexo sem lavar a primeira mão subhanallah mil quatrocentos quarenta anos atrás nosso querido Muhammad al-ayhi salam já nos tinha dado essas dicas ao aspirar Muhammad al-ayhi salam falou quando aspirar faz isso tapa ou com um lenço e diz alhamdulillah você falando alhamdulillah inshallah tudo que sair do teu espirro não vai afetar o outro mas tapa sunnat foi esquecido hoje todo mundo quando a espirra está a fugir esquecemos tradições de Muhammad al-ayhi salam Muhammad al-ayhi salam falou nenhum de vós deve tocar a mão de uma mulher haram muito menos beijar ai salam é muito duro qual é o problema apertar a mão gozaram do sunnat do meu nabi não há abraço não há beijo distância de um metro eu poderia continuar mas o Allah são lições que a gente tira e terminando pensar bem para com Allah rogamos Allah que essa pandemia na Europa na China na Ásia na América na África qual é a nossa maior saída seria pensar bem para com Allah quando Allah diz no Coran o que você acha do Rabbo o que você acha do Rabbo o grande sahabe ele explica aquilo que você pensar para com Allah Allah vai agir daquela mesma maneira então a gente pensa desta maneira esse vírus vai ser temporário falam a mim inshallah nós somos fracos nossos machistas estão vazios na primeira data que Madinatulmuna não o ará Madinatulmuna não o ará não está sendo feito juma hoje juma não está sendo feito o que aconteceu conosco em nosso pecado nós somos fracos Allah perdoa-nos perdoa os nossos pais perdoa uma do profeta alaihissalam afasta essa zanga de nós amin pense positivo para com Allah alaihissalam inshallah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh